E aí galerinha, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente dos hinos que vocês realmente estão vendo aí Teve até um do Kazakistão atualmente, que se você não entendeu, vai nos comentários que você provavelmente vai entender Por que eu fiz esse hino e... Tá, eu não vou xingar o cara aqui que hackeou o canal do meu amigo, você vai entender o que eu tô falando Mas hoje eu tô fazendo esse vídeo porque eu vou platinar agora o jogo Papalui 3, mano Por menos vocês não conhecem esse jogo, é um jogo de navegador, mas poucos games eu platinei E agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou platinar ele Eu vou matar... Eu já garei o Bad Story E aqui tem as conquistas, eu fiz quase todas Só falta essa daqui que é o inferno Que eu tenho que... Na verdade foi bem mais rápida que várias Que eu tenho que matar com esse personagem Dando... Fazendo tipo um beisebol com as bolas de biscoito dele Papalui 3 é um jogo que veio do Papalui Papas Friseria Que é um game de... 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 Milkshake, né, seria aqui no Brasil É... Já tinha o 2 e 1 O 1 foi de pizza, o 2 foi de hambúrguer E claro que tem um jogo separado pra você fazer o hambúrguer, o milkshake e a pizza Mas esses são jogos de aventura, de arcade Então eu vou pular aqui É... Vai vir esse desgraçado aqui tentar me matar Esse hambúrguer de blueberry Eu mato ele Agora eu vou matar... Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Peraí gente, tem alguma coisa errada aqui Peraí É muito... É muito ruim de gravar É... E jogar o... Peraí Talvez eu consiga É... Jogar e gravar De assim, talvez Jogando com a mão direita Não, com a mão direita é pior Tem que ser com a mão esquerda Então eu vou gravar Batei Batei Platinei Platinei Papalui 3 Moleque Nossa, quantos jogos eu já platinei nessa vida, mano? Eu já zerei de até a San Andreas usando Um milhão de códigos Mil códigos, acho que eu usei Mais de mil É... Eu já zerei Só lembro desse, na verdade Mas tem vários outros jogos que eu devo ter zerado, né? Eu já joguei... É... O jogo... Tem o Play 2 aqui em casa, né? Mas então foi isso aí Basicamente eu fui mostrar aqui como é que eu platinei o Papalui, né? Eu tava jogando ele acho que há um ano já Há um ano não Há desde o começo desse ano pra tentar platinar E finalmente eu consegui Eu não vou finalizar essa fase aqui, não Só quero platinar essa porra aqui Até que eu tô só com uma vida Mas é... Valeu aí Fui!